Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Um grande abraço desse vídeo hoje vai para Alcino de Jussara, Goiás. Um grande abraço a toda a galera aí de Jussara, Goiás, que torce para o nosso Palmeiras. É nóis. Liosvaldo Araújo. Tamo junto, Liosvaldo. É nóis. Jéssica de Maruim. Tamo junto, Jéssica. Um grande abraço. E é nóis, Jéssica. Antônio Martins de Goiatuba, Goiás. Tamo junto, amigão. É nóis. E um grande abraço. Então, galera, nesse vídeo aqui eu vou falar aí desse Falsicane. Falsicane, né? Eu acho que o nome dele é Falsicane. O Falsicane é palmeirense mesmo, galera? Ele, o Falsicane, te representa na mídia? Ele é o palmeirense que defende o Palmeiras na mídia suja e na mídia gambá? Você acha que o Falsicane é esse torcedor, é esse jornalista que defende o Palmeiras? A gente já viu aí várias vezes aí, ele falando mal do Palmeiras, é tendo pau no Palmeiras. A gente se lembra daquele caso que ele foi até processado pelo Palmeiras e teve que pagar várias parcelas aí, uma quantia X, porque falou besteira do Palmeiras. Você lembra desse caso, né? Então, o Falsicane aí sempre vem criticando o Palmeiras. E vocês acreditam que ele falou hoje do Palmeiras, galera? O assunto não era nem o Palmeiras. E ele consegue colocar o Palmeiras no meio de tudo para criticar o Palmeiras. E ainda se diz palmeirense. Está de brincadeira, né? Sabe o que ele falou? Vocês acreditam que o Falsicane conseguiu arrumar um jeito de criticar o Palmeiras quando o assunto é seleção? Está de brincadeira, né? O assunto era seleção, galera. E sabe o que ele falou? Vamos lá. O Brasil não vai para frente porque o Palmeiras contrata e quem paga é o Brasil. Como é que é, galera? O Palmeiras contrata e quem paga é o Brasil? Aí ele disse, vejam o Matheus Fernandes. Foi contratado e está encostado lá. Como é que é, galera, palmeirense? Esse cara está de brincadeira. A culpa é do Palmeiras? O Palmeiras contrata e quem paga é o Brasil? Está de brincadeira. Então, cê deu palmeirense. O que esse cara está falando aí? O cara é pago para falar essas besteiras? O que é que o Palmeiras tem a ver? O Palmeiras contrata porque tem dinheiro. Está encostado porque o Palmeiras pode pagar o salário do cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Essa mídia não tem o que falar do nosso Palmeiras, não, galera. Então, eles vão inventar de tudo porque o assunto era seleção. E o cara falar que o Brasil não vai para frente porque o Palmeiras contrata e quem paga é o Brasil. Está de brincadeira um cara desse, meu amigo. Você é um babaca, seu fascicano. Você não é palmeirense, não. Você nunca foi palmeirense. Você é um personagem criado pela Fox. É isso que você é. Você fala essas coisas aí para querer aparecer. Porque hoje o Palmeiras, hoje é uma potência no Brasil. E você quer criticar o Palmeiras para ficar aí sendo falado, sendo comentado pelos palmeirenses. Você é um comédia, você é um babaca. Você era para fazer aí programa de humor e não programa esportivo. A culpa é do Palmeiras. Quem paga é o Brasil. O Palmeiras contrata, quem paga é o Brasil, galera. Eu estou indignado com esse cara aí, pelo que ele falou aí. Veja o Matheus Fernandes, que foi contratado e está encostado lá. O Matheus Fernandes é quem? O Matheus Fernandes, que estivesse jogando, estava na seleção por acaso? O Matheus Fernandes é tão bom jogador que se ele estivesse jogando no Palmeiras, ele ia para a seleção? Lógico que não ia. Ou então, se o Matheus Fernandes estivesse lá no Botafogo, vocês acham que o Tite ia convocar o Matheus Fernandes, galera? Vocês acham isso mesmo? Está de brincadeira esse fascicano, né galera? Então, comenta aí o que você achou aí. O que você acha do fascicano? Você acha que esse fascicano é palmeirense mesmo? Então, se ele é palmeirense, ele te representa aí na mídia? Comenta aí, deixe seus comentários. Tamo junto, é nóis e avante, palestra. E desculpa aí pelos gritos aí, galera. Porque eu fico com muita raiva quando eu vejo essas babaquinhas aí na mídia falando do nosso Palmeiras. Porque eu estou aqui para defender o nosso Palmeiras com as unhas e dentes. E sempre vou defender contra esses jornalistas aí babacas. Então, tamo junto, é nóis e avante, palestra.